O tema desse trabalho é a adoção do sistema de custos no estado da Bahia. Quais as concepções dos agentes públicos diante da importância da informação de custos na Diretoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é a de COPE, da Secretaria da Fazenda do Estado? Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Maria Valesca Silva. Para compreender de que forma surgiu a atual necessidade de controle de custos pela gestão pública, é necessário entender o contexto de diversas mudanças que a administração pública tem passado. Um relevante aspecto é a evolução do modelo de gestão, em que imperava o modelo patrimonialista até o primeiro mandato de Getúlio Vargas, que promoveu uma reforma para burocratizar o estado. Porém, com o tempo, a rígida burocracia tornou-se cara e ineficaz, surgindo novos modelos de gestão, como de administração pública e gerencial. Reflexos de administração que buscava tornar-se gerencial no que tange o controle de custos, passaram a surgir a partir de 1964. A Lei nº 4.320 já previa em seu artigo 85 que os serviços de contabilidade fossem organizados de forma que permitissem a determinação dos custos dos serviços industriais, como eletricidade e água. No mesmo sentido, em 1967, o Decreto nº 200 determinava que a contabilidade deveria apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da gestão. Em 1986, a Secretaria do Tesouro Nacional foi criada, com o intuito de ser o órgão central de administração financeira e contabilidade do governo federal. Mais somente a partir de 2001, vale complementar nº 101, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que as entidades começaram a se movimentar para, de fato, implantar em sistema de custos. Além do aparato legal brasileiro, essa necessidade ganhou a notoriedade com o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. O Sistema de Custos da União foi criado em 2011, a partir da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional de nº 157. Esse sistema visa evidenciar os custos dos programas e das unidades da administração pública federal. Costa e Filho explicam que o modelo de apropriação de custos públicos desenvolvido na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia deveria ser suficiente para responder às seguintes perguntas o que se gasta, quem se gasta e como se gasta. Em 2003, o Decreto nº 8.444 instituiu o sistema ACP para todos os órgãos da administração pública estadual e concedeu a ACFAS controlar e supervisionar a operacionalização do sistema, além de promover as ações necessárias ao aperfeiçoamento do controle. A integração ocorreu de maneira gradual entre o ACP e os softwares estruturantes, entre 2003 a 2009. Foi necessário desenvolver uma segunda versão do sistema, a ACPF, para que fosse possível a integração com o FIPLAN, que é o Sistema Corporativo Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia. A metodologia consistiu em pesquisa de dados e legislação, entrevista com o diretor da Diretoria de Contabilidade aplicada ao setor público e com o gestor do ACPF e questionários individuais enviados aos demais servidores do órgão. Inicialmente foram abordadas questões sobre o perfil do servidor da DICOP. Os resultados mostram que a maior parte é composta por mulheres. A idade da maioria é entre 51 e 65 anos. 71,3% dos entrevistados são seletistas, isso é, participam do regime jurídico único, são servidores com estabilidade. O último contato com a universidade ou cursos foram cursos de especialização relacionados a áreas de contabilidade. Os resultados mostram que a maioria dos servidores possuem conhecimento médio na temática de custos. Porém, a maior parte também acredita que o sucesso na implementação de um sistema de custos está relacionado à capacidade técnica conceitual dos usuários. Os resultados também mostram que os cursos de capacitação para a operacionalização desse sistema são oferecidos de maneira esporádica. Enquanto foi questionado sobre a percepção da utilidade do sistema de custos perante as necessidades do órgão, a maioria respondeu que não tinha conhecimento sobre o sistema e que, por isso, não poderia responder. Considerações finais. As suscetivas melhorias, como o desenvolvimento de uma segunda versão do sistema e a construção de um painel de custos, mostram que há um aparato institucional que visa a melhoria contínua das ferramentas de gestão. Foi verificado que a semelhança entre o diretor da DICOP e o gestor da CPF em relação às suas percepções sobre o sistema de custos também é necessário que haja mais treinamento.